Música Luciano Silva aqui com você em mais um bloco no Política em Foco Quadro esse que eu faço aos finais de semana aqui no canal no Youtube E compartilha alguns cortes nas demais plataformas Comente, se inscreve no canal para você sempre receber notificações de novos vídeos Eu sei que a galera comenta muito nos grupos, faz o download do vídeo Enfim, mas está valendo O importante é que a informação chegue até aqueles que precisam estar bem antenado, bem informado com a notícia Olha, no município de Granja a oposição começa a se articular Começa a se organizar, assim como nos demais municípios Mas eu estou falando especificamente em Granja Porque o páreo é bastante duro ali A situação tem desenvolvido um trabalho muito bom no município Isso é visível, mas preste atenção, estou dizendo visível Mas que dá para a população sentir essa mudança Na sua totalidade, não Não é porque passa um melaço de asfalto em vielas Não é porque passa um calçamento naquela viela que nem saída tem Que vai mudar a vida das pessoas como elas merecem Vai melhorar a mobilidade? Com certeza Vai ficar mais bonito? Com certeza Mas a situação das pessoas continuarão as mesmas no que se diz respeito A falta de trabalho, a falta de assistência Tanto na saúde quanto na questão social Enfim, vai estar sempre a desejar E o que eu vejo na política de Granja É que existe essa questão da infraestrutura Mas que o social fica muito, muito, muito além da necessidade do povo E o que eu prestei atenção conversando com algumas pessoas É que eles se sentem reféns do governo Das autoridades, dos poderosos E isso eu lamento muito Porque você chega para uma pessoa daquela de baixa renda Você conversando sobre quem seria um nome bom para administrar o futuro de Granja Muitos acabam, né? Não, os homens são esses aí mesmo Porque os homens é quem manda, os homens são poderosos A questão que eu vejo na mentalidade das pessoas É a questão do medo Da coação Eles se sentem coagidos Se eles disserem Não, o novo é que é o bom Uma pessoa nova A questão da alternância É que é essencial Para que a gente possa ver Quem é que pode fazer melhor pelo povo Infelizmente não Eles têm esse medo de se pronunciarem Têm esse medo de falar E como é que está aqui a política Como é que está aí o prefeito Está satisfazendo, pessoal? Está satisfeito a população? Nós somos obrigada a eles Obrigada a eles que é homem Quem manda é vocês Aqui o senhor não tem prefeito Na sua opinião, né? Mas o deputado subiu lá Mas o deputado prometeu no palanque Mas não veio nenhuma empresa para cá Eu tenho uma forma de revista Só tem duas empresas que a gente trouxe Um de tomar, outro de bater A de bater, a de tomar É os guardas ali Mas quem manda é os eleitores Eu nunca digo isso não Quem manda é você E quando surge um, dois ou três Que tem essa coragem Que bate de frente com a gestão Eles acabam, de certa forma Passando pelos momentos difíceis Porque tudo fica mais difícil para eles Tudo, tudo, tudo Não tem apoio da oposição Não tem apoio político E nem de mídia Eles ficam lá Nos grupos Batalhando Denunciando Usando as suas redes sociais Mas não tem aquela atenção E aquele apoio que merece E acaba se prejudicando De certa forma Mas vale a pena Porque assim Gente, olha Aquele ditado Uma dorinha só não faz verão Mas tem muitos que estão lá Estão lá Com aquela parábola Levando uma gotinha Para apagar o fogaréu Levando uma gotinha Acreditando Que vai conseguir E aí é nesse momento Que vocês precisam se unir Vocês da oposição Para ter uma alternância De governo Se essas pessoas Que se sentem coagidas Não tiverem Na cabeça delas Que é preciso Uma alternância Em qualquer que seja Um município Que eles sentem Que é necessidade Se eles não tiverem Na cabeça Eles não vão mudar Infelizmente Na granja Eu me perco Até nas palavras Mas eu vejo Muito isso Na granja Vejo muito isso Aquela população Mais carente Coagida Não Quem manda aí É os homens Os homens são poderosos Tipo assim Não É eles mesmos Mesmo não querendo A camada A camada carente ali A grande massa Se sentem Coagidas Se sentem coagidas É como a gente vê Nos interiores Da fazendas Da fazendas Da fazendas Dessa família Que administra Granja Daqui a pouco Há um século Daqui a pouco E a população Ainda não se libertou É o que eu vejo É o que eu senti A conversar com As granjenses Essa é a minha opinião Tá na hora de se libertar Pessoal Libertar Se não prestar Muda Aí vem aquele Não prestou Muda Tem que ser assim Eu não tô aqui nem Citando só granjense Especificamente Mas o povo tem que cobrar E tem que demonstrar Que ele é que manda Ele é que tem O poder do voto É só ele E Deus na urna ali Não precisa ninguém mais saber Então pra que esse medo Tá certo? Um grande abraço Volto já já Comentando aqui Mais uns assuntos No Política em Foco Até mais